Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem comigo, com a minha família, graças a Deus. Quero agradecer a presença de vocês, agradecer a cada um novo, novo inscrito que está chegando aqui no nosso canal. E pra quem não me conhece, gente, meu nome é Gletson, mais conhecido como Mozinho, né? Porque a minha esposa me chama de Mozinho e automaticamente pegou. Eu não me importo porque me chamem de Mozinho, então tá lentando um pouco, gente, vocês desculpem aí, mas a gente precisa dar prosseguimento aqui ao nosso vídeo. Essa aqui é a minha amada esposa, Patrícia. Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, né? E como o Mozinho falou, obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos porque tem muita gente nova aqui chegando nesse canal, né? Verdade. Tem algumas gentes que já nos acompanham há algum tempo aí, mas nós estamos esclarecendo aqui, principalmente para as pessoas novas, né gente? E esse vídeo hoje nós vamos estar respondendo as perguntinhas aí, que é sobre a nossa vida aqui, né? Em relação a chacra, se é nossa, se é alugada e o que mais? É, é isso. Eu esqueci, vocês acreditam? A gente lembrou das perguntas e agora esqueceu. Mas as pessoas têm muita dúvida, né? Tinha dúvida em relação ao nome nosso, em relação a chacra também, se é nossa ou se é alugada. E, não, nós não falou das meninas, né? Nós temos duas lindas, lindas, maravilhosas filhas, abençoadíssimas. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou mãe de Isadora e Sofia, que é uma benção de Deus mesmo nas nossas vidas, né, mozinha? Isadora tem 10 anos e Sofia tem 6 aninhos. Ah, e outra coisa é o tamanho da nossa chacra. A nossa chacra aqui, gente, ela é 1250 metros quadrados. Nós usamos uma parte que é da nossa casa, que está ali, ó, na nossa simples casa. E a outra metade a gente tem criação. A gente tem aqui horta, temos as frutíferas, temos o nosso pequeno espaço aqui de jardim, que tudo aqui, gente, está em andamento. Nós estamos tentando tornar aqui uma chacra, um pedacinho de terra aqui sustentável. Tudo que nós plantamos e colhemos aqui é para o nosso consumo, né, mozinha? Algumas coisas para a venda, né? Para a venda, como os ovos, que nós vamos falar disso com vocês ali também. É. Mas a maioria das coisas de horta é para o nosso consumo. A gente nunca vendeu. Aliás, no início a gente até começou a vender, mas depois a gente viu que não compensa vender, né? Então a gente tem o consumo e tem também o consumo das galinhas, né, que é o verde, oferece um verde para elas. É porque, gente, na verdade, para quem acompanha nós lá no outro canal, sabe que a gente tem uma dificuldade enorme aqui com água. Verdade. Já falei aí essa questão sobre o projeto Foram Poço, o poço não deu água. Então a gente tem água aqui que é fornecida, né, mozinha? Por uma empresa. Por uma empresa que chama Copasa, né? Muitos lugares tem outros nomes. Então a gente paga pela água todo mês. Então a gente não pode ficar usando muita água. Então por isso que a gente preferiu plantar somente para o nosso consumo. Beleza? Verdade. Outra dúvida aqui, se a chácara é nossa ou é alugada? Verdade. Só voltando aqui. Ah, já ia ficar feliz aqui. Calma aí, calma. Só voltando aqui sobre a água, gente. Mas a gente está tentando tornar sustentável aqui, mas com o mínimo de consumo de água. Exatamente. Possível. A gente está estudando várias formas aí de consumir a água, mas com o mínimo gasto, né? Aí a gente tem outros projetos que envolvem água também, mas também é tudo reduzido, tá? Tudo reduzido. Agora pode vibrar. É nossa! Uhul! Tudo paga, graças a Deus. A chácara é nossa. Foi um sonho de muito tempo e fomos labutando, como se diz, né? E Deus nos honrou, graças a Deus, e hoje temos o nosso pedacinho. É pequeno, gente, pequeno, né? Mas desse pequeno, tudo começa pequeno, né? E pode se estender. Exatamente. Não que nós estamos visando já uma coisa grande, vamos cuidar do nosso pequeno, dos nossos pequenininhos aqui, né? É. Para quem sabe, se Deus quiser nos honrar, Ele é Deus Todo-Poderoso e pode fazer isso, né? É. Mas hoje nós queremos falar do nosso pedacinho aqui. E a gente fala com muito, muita felicidade, muito orgulho, sabe, gente? Porque nós, assim como vocês, dá oi aqui. Oi, gente, é o Pai do Senhor. Vocês estão bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estão mostrando ela? Oi, gente, Pai do Senhor. E, gente, essas aqui são as nossas princesas. Como é que é o seu nome? Sofia. Sofia o quê? Sofia Zalé Rodrigues Moreira. Tem quantos anos? Seis. E você? Zalé Manoel Rodrigues Moreira. Eu tenho dez anos. E essa aqui de baixo é quem? Lu, né? Então, essa, gente, é a minha família. Essa se compõe, essa família aqui, trabalha nesse pedacinho de terra aqui, gente. Uma mensagem que eu quero deixar aqui para vocês que eu estava falando, eu falo com muita felicidade, muito orgulho, porque assim, como cada um de vocês que está assistindo, que às vezes se sente assim, ai, eu não... Eu antes, gente, eu imaginava assim, quando eu morava em casa de aluguel, eu pensava bem assim, ai, eu queria tanto morar num lugar assim, mas eu não tenho condições financeiras, eu acho que eu nunca vou conseguir. Eu pensava desse jeito, porque a gente acha que o valor é tão alto que a gente nunca vai conseguir, não é, Môzinho? Verdade. Só que, gente, Deus, Ele é um Deus todo poderoso, um Deus que realiza sonho, um Deus que faz o impossível acontecer, sabe? E Deus, Ele vai trabalhando assim, nos mínimos detalhes, vai mostrando que a gente é capaz, sim, basta a gente ter fé, acreditar e pedir, gente. A gente tem que pedir a Deus, a gente sonha e a gente tem que pedir, não é ficar calado. Por mais que Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas, sabe de todas as coisas, né, Môzinho? Mas na palavra de Deus, fala o quê? Que a gente deve pedir. Então, ora, pede a Deus, se você tem um sonho de morar numa chácara, ou não precisa nem ser chácara, morar numa parque, conseguir um apartamento, conseguir uma casa própria, sair do aluguel, ora, pede a Deus, tenha fé, acredita que Deus, Ele é um Deus todo poderoso pra poder realizar esses seus sonhos, se assim for da vontade dEle, né, gente? Porque muitas das vezes a gente acha que quer, quer muito, e talvez aquilo não seja a vontade de Deus, por isso que não está dando certo. E tudo tem o seu tempo, no tempo certo, vai realizar, vai acontecer, assim como aconteceu com a gente, que Deus abençoa nós com essa chácara, que a gente sonha, a gente mora nesse lugar aqui, que é 1250 metros, a gente sonha em ir pra um lugar maior, não sonhamos, não sonhamos? Sonho, sim. Nós sonhamos, nós não queremos ficar apenas nisso, isso tudo se for permissão de Deus. Verdade. E aqui, gente, os nossos projetinhos são todos simples, são tudo material reaproveitado aqui da nossa chácara, e assim nós vamos fazendo os nossos projetinhos aqui e ali. Deixa eu mostrar ali pra vocês, pra vocês verem ali, tem uma plantinha num pneu, tem num pneu aqui, ó, o nosso jardinzinho aqui tudo improvisado, mas está dando certo. Olha ali pra vocês uma plantinha, que eu vou mostrar pra vocês onde que ela foi plantada. olha aí, numa pia, gente, de banheiro. Aí, ó, já deu pra aproveitar. Mais ali no pneu também. Então assim, a gente vai aproveitando o espaço aqui e fazendo as coisas. agora nós vamos lá no fundo, mozinho, lá no fundo que nós vamos mostrar pra vocês a criação de galinha lá, nossa lá. Ali nós temos a horta. Muita gente já sabe, gente, mas nós estamos fazendo esses vídeos mesmo pra esclarecer pras pessoas. Tem plantação de coentinho, cebolinha, tem abóbora, tem um pimentão. Tá produzindo, ó. Mozinho, olha aqui essa florzinha aqui, ó, eu já vi ela toda aberta, mas ela abrindo mesmo, nunca vi, ó. Ó, tem ela aqui e tem aqui, ó. É o negócio dela, como é que é bonitinho. É. Linda. Depois é assim aqui, ó, essa aqui. E aqui é assim, gente, a gente tem poucas plantas porque a gente prefere usar, como é que fala, usar água que a gente tem mais pra hortinha que a gente tem. E as plantas que a gente tem, a maioria, são plantas que não dá trabalho, que não precisa muito de, como é que fala, mozinho? Elas... Muita água de manejo, né, com cuidado. São plantas que é mais tranquila de mexer e a gente fica reproduzindo nelas, né. É. E pra nossa horta, gente, a gente mesmo faz as nossas mudas, que já tem muda, ó, que inclusive formiga picou, você viu, né, mozinho? Fui, não. Aqui, ó. Essas mudas, elas vão ser mudadas hoje pra outra horta. Fecha aqui, viu, Dora? Temos ali a outra horta. Vou mostrar ali primeiro, mozinho. Temos a outra horta aqui. Já, já, nós vamos falar sobre as galinhas. Temos a nossa horta aqui, gente, simples. Já tem algumas coisas plantadas. Tem... Tem pimenta de cheiro, que tá crescendo ainda. Tem repolho. Temos couve. Temos abobrinha. Já tá produzindo também, gente, ó. Abobrinha aqui, ó. Começando a produzir. Temos outro tipo de abóbora. Temos tomate. Já tá produzindo também, ó. E essa aqui, gente, é a nossa horta. E essa horta aqui, ela é feita por gotejamento. Mesmo na questão da água que nós falamos pra vocês. Ela é feita somente pingando aí, ó. E ali tem os registros que eu coloquei pra quando precisar desligar, a gente desliga. Então, esse é o nosso meio de não gastar, não consumir muita água, né? E agora nós vamos falar aqui sobre as nossas galinhas. Vou chamar a mozinha ali pra gente mostrar. Mozinho. Vem cá pra gente conversar com eles aqui. Aqui nós temos o nosso galinheiro, gente. É um galpão que já tinha. E nós... Fizemos ele aqui como um galinheiro, né? Nós temos aqui as nossas galinhas adultas. Que já estão em postura. Que são as 43 galinhas. Já estão produzindo. Já temos os nins. Lá já tem ovo ali embaixo. E ali do outro lado... Não, vou mostrar por ali. É melhor. E aqui nós já temos as outras franguinhas. Que são... Abre aqui, Dona. Que são da raça GLC. Aqui tem um pouco. Aqui tem os outros. Elas saem por ali naquele buraco. São da raça GLC. Essas franguinhas aqui. Elas já estão bem grandes. Elas já têm dois meses, né, Mozinho? Elas já estão com dois meses. E já com cinco meses, elas já começam a botar. Então é isso, né, Mozinho? É isso. Botar ovos coloridos. Agora a gente vai... Verdade, ovos coloridos, né, Dona? Você falou coisa que a gente vai fazer agora? Não, ainda não falei pra eles, não. Gente, eles já estão grandinhos, já estão voando. Essa tela minha aqui é baixa, é de um metro e meio só. E nós vamos ter que aparar a asa dela. A peninha de uma asa só, né? Porque corre o risco deles pular ali dentro da nossa hortinha e acabar com tudo, né? Já aconteceu isso, mas foi com as adultas. As adultas não pularam, mas elas entraram ali e meio que acabou com tudo. Agora que está desenvolvendo de novo. E agora nós vamos pegar uma por uma, que é muitas. Vou chamar reforço, que as meninas vão me ajudar aqui. E nós vamos cortar apenas uma pontinha da asa de cada uma. Porque aí é dificulta pra elas voar, né? Tem algo a dizer, Mozinho? Oi! Olha aí, ó. Como elas são bonitas, gente, ó. Essa daí é muito grande. Essa daqui é GLC, mas ela aparenta ser também pedreza. Pedreza. Pela cor dela, olha. Gente, essas GLC são caipira, tá? É genética de caipira. Não são 100% caipira, mas é genética de caipira. Então, aqui elas têm as perninhas todas amarelinhas, ó. Então, elas são mais puxadas pra caipira mesmo. Então, agora nós vamos pegar elas aqui e vamos fazer o serviço que nós temos que fazer. Não maltrata, tá, gente? É só mesmo pra elas não estragar o que nós estamos tentando fazer, né? Porque elas são árvores, né? Animais, vamos dizer assim. O intuito delas é querer comer mesmo o que elas veem. Então, mas aí cabe a nós não deixar isso acontecer, né, Mozinho? É, aí vai ficar uma... Eu acho que eu e Sofia vai ficar pegando e te entregando e você vai cortando. E o outro, isso, Isadora vai jogar, colocar lá dentro. É, nós vamos trazer elas tudo pra cá, gente, ó. Tirar dali, por lá, isso lá, ó. Tirar tudo pra fora aqui, fechar aqui. Elas vão pegando aqui nesse espaço, vão me entregando, eu vou cortando e nós vamos... É ali dentro ali. Eu vou pegar outra tesoura, ó. Bora, eu vou parar aqui um pouquinho, gente, pra gente organizar aqui o material. Gente, olha só a quantidade que tem pra gente poder cortar as asas. Bastante ou não é? Tem só 97, gente? Bora lá. Vai ser aquele esquema lá que eu falei mesmo. Eu vou colocar a câmera daqui meia de longe, pra vocês poderem acompanhar tudo aí, tá? Tá ventando bastante. Deixa eu ajeitar vocês aqui. Gente, já deixa o like aí pra ajudar nós. Se inscreve no canal se não for inscrito. Bora. E aí, cara, o Sofia já pegou um. Olha, tem que ir pra cá. Olha, eu vou sair perto. Agora tem que ir pra lá. Nossa, fica nervosa, eu vou ir embora. E aí, cara, eu vou sair daqui. Olha gente, o meuzinho colocou um saco aqui para poder parar toda a pena. Puxa uma asa e corta somente uma, não corta as duas. E elas estão separando ali. Ela já vai colocando elas separando. A Sofia está ali na luta tentando pegar. Tem que ir pegando eles assim, quando eles juntam tudo em um cantinho. Eu acho que as outras eram mais mansinhas que eles. O que faz, mozã? É porque a gente cuidava, mimava mais. Foi as primeiras, nós mimamos mais. Essas aqui estão mais selvagens. Aí, olha. Correu. Mãe, papai já cortou nada. Esse aqui é bonitinho. Que lindinho. Não é? Uhum. Gente, olha só como essa daqui é bonita. Ela parece um cocá. Não estou fraco. A cor dela é linda. Gente, olha esse. Ele é dourado com branco. Chega para trás para eles verem. Aí. Gente, ó. Quase acabaram. Como vocês podem ver. Esse aqui é o meu que eu escolhi. Todos são nossos, né? Mas sempre a gente acha um mais lindo que o outro. Esse aqui é um galo. Que eu acho que ele não vai para a panela, não. Não sei. Mas ele é muito bonito, ó. Quando ele crescer, gente, pensa no bichinho com a cabeça. Esse é o seu, Sofia? É? Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui também é um galo, não é, mozinha? Uma franga. É um galo. Só que esse aqui é diferenciado, ó. Ó. Má. Esse é o macho. Não é galo ainda não, né, gente? Mas esse aqui é lindo, ó. Quando ele crescer. Esse aqui está ficando tudo aqui, ó. Essa daqui está querendo me encarar, ó. Ela pinica a gente. Eu estou aqui de vigia agora. Troquei. A Sofia escolhe sempre os miuditinhos, que esse pequenininho fica pegando só esse. Ela não quer pegar outros, não. Escolhe. Parece um corvo. Olha o cara desse. Mãe, sabe o que esse aqui parece? Um corvo. Um corvo? Uhum. Vai lá, vai, vai. Falta só cinco. Um já deu rasteira. Mozinho pegou um. Dória e Sofia nada. Vai, vai, que ainda há tempo. Corre e pega. Esse é muito desperto. Ih, deu uma rasteira de Sofia. Vamos, vamos, vamos. Pega, Codoro. Passou um aqui as pernas. Passou um aqui as pernas. Meu Deus. Ela se deram. Mas foi essa que eu peguei. Meu Deus, como é que eu estou? Esse é seu. Se vira aí. Pega um aqui que eu vou pegar esse aí. Pera aí, agora deixa eu pôr esse preto. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Se vira aí, esse é esse. Vai. Bora ver quem vai conseguir pegar primeiro. Pega um primeiro, depois pega o outro. Sofie, eu vou pegar assim, ó. Aí, vai. Senta. Vai, vai de uma vez e pega no pé dele assim, ó. Tchau. Ajuda a mão. Ajuda a mão. Vai. Fica, Dora. Eu vou ficar. Aí. Pegou. Aí, cada um. Ajuda ela, Sofia. Vai lá. Pega, Dora. Ainda bem que eu peguei de novo. Aqui. Peguei de novo. Eu joguei o café da grande lá dentro, gente. E eu consegui pegar de novo. Ele tava misturado já. Ó, Luna, ela tá doidinha, ó. Vou pegar. Tá ajudando. Ela tá ajudando. Ela tá ajudando. É lá pra gente pegar as galinhas. Você tá com medo dela comer as galinhas. Pega. Ela tá cansada. Já pega. Vai, Dora. Vai, Dora. E pega. De uma vez. Cuidado. Ixi, a saga pra pegar. Aí. Pega. Ela já tá cansada. Pegou. Pegou. Última. Cansou, Sofia. Cansou. Vamos. Acabou. Graças a Deus. Fechar aqui ou deixar aberto agora? Vou fechar que eu vou dar uma olhada nesse tamanho. Vai, fecha aí. Bora que minha bateria tá acabando. Pega o meu tripézinho, Dora. Deu um saco de pena. Vem, Sofia. Nossa, a Sofia esmureceu. Vamos, Sofia. Tá tudo aqui agora, ó. Tudo cortado a asa agora. Graças a Deus. Oi. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora, gente. Essa parte do fundo aqui, ela é destinada pra milho, sabe? Essa parte toda aqui. Eu fiz algumas podas de algumas árvores aqui. E pretendo plantar algumas frutíferas aqui. Mas é mais destinada por milho mesmo. Vou cercar aqui na época que eu for plantar. E vou mostrar pra vocês aqui um novo projetinho que tá em andamento. Eu já comecei ele aí. Já mostrei num vídeo. E esse lugarzinho aqui já tá destinado pra um novo projeto. Já tá em andamento, tá? Nos próximos vídeos vocês ficam ligados que vai... Vocês vão saber o que que é. Tá? Então, gente. É isso. Já quero finalizar esse vídeo aqui. Quero agradecer cada um de vocês. Se tiver ficado alguma dúvida aí, gente. Vocês deixem aí no comentário. Que a gente esclarece direito. É só tirando as dúvidas de muita gente que tem aqui. Então é isso. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. E fica ligado aí nos próximos vídeos, tá? Porque tem muita novidade aí. Aqui pra nossa chacra. Que queremos transformar ela em uma chacra sustentável aqui pra nossa família. Beleza? Então fico com Deus e tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Sofia. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.